Os dinossauros são bem velhos Abaixo da camada de petróleo Descobriu o mundo, parabéns É, a gente descobriu agora A gente sabia não Se tu é sabido, me diz como é que os meteoros caem Me diz como é que tem a terra Me diz o que é um cometa rara Me diz o que é um cometa rara A terra plana não é tudo não Existem coisas acima desse plano Não, não, me explica como é que caem os meteoros na terra plana Tem outras coisas em cima desse plano, seu burro Tipo o que? Os meteoros, seu burro Tem os meteoros, e por que que eles E onde é que eles vêm esses meteoros? Por que que eles não caem o tempo inteiro? Eles caem em cima da gente, vão cair no plano Não regado, tu não Tu não sabe de nada regado Eu to te achando meio burro Hoje velho, bota uma treta no meio do mapa Tá no básico regado Regado, é óbvio É óbvio Que quando tem um eclipse Quando tem um eclipse regado A lua, ela se funde com o sol regado Coxinha, eu vou te falar uma coisa Regado, regado, tu tá acompanhando a gente Coxinha, coxinha, posso te falar uma coisa Só pra tu não esquecer nunca mais Ok Não existe só uma lua Existem várias que passam pelo nosso plano, seu burro Nossa velho Mas calma Quando tem um eclipse, a lua se funde com o sol regado Aí o que que acontece Coxinha é muito bom Coxinha é muito bom Coxinha é muito bom Só tem uma lua Não é só uma lua, pô É aquela lua Tem vários Coxinha, acha que só tem uma lua, velho A lua que a gente tem uma lua Que que a gente tem uma lua Que que a gente tem uma lua São várias lua, coxinha Aí o que que acontece A lua, ela perde uns pedaços A lua que tu viu, a lua que tu viu o outro Deve tá na puta putarista Tão longe pra ela tá Aí vai passar outra lua hoje Por que que tu acha que as vezes não passa lua, seu burro? Não tem lua sempre É porque quando tem lua nova, na verdade, é porque não tem lua N, ó